Mais um dia se inicia, mais uma rotina também e hoje eu vou dar um grau aqui na minha casa, vou dar uma bela faxina Mas primeiramente comecei tirando essas roupas daí porque o ser humano lavou roupa ontem, tirou metade e a roupa tava úmida Eu pensei, não, eu vou deixar aqui pra quando tiver mais seca eu pegar O que que acontece? Choveu, as roupas e só parou tudo de novo e tive que esperar uma década pra secar tudo de novo Mas mesmo assim, glória a Deus, porque como eu disse no vídeo anterior, a gente só tem esse mês pra trabalhar Porque se não chover, como aqui é muito difícil de encontrar trabalho, vai ser um pouquinho complicado, né? Porque sem dinheiro a gente não faz nada Mas como já deu uma chuvinha ontem, já ficou um pinguinho de esperança aqui no meu coração Enfim, mostrei aí como é que tava o meu quintal, bem mais ou menos E vou aproveitar pra dar aquela bela varrida Não vai ser o quintal todo porque meu quintal é enorme Pra eu varrer esse bendito eu tenho que dividir em dois dias No começo eu varria ele todo num dia só Só que quando eu terminava de varrer, um pedaço da pele da minha mão tinha soltado Por causa do cabo da vassoura, porque normalmente eu compro vassouros de palha Eu só compro vassouros desse modelo aí, dessa que eu tô varrendo Só mais pra lavar a casa mesmo E as vassouras de palha que eu compro, normalmente O cabo dela é feito com flecha Flecha de sisal E se eu fico muito tempo usando a vassoura de palha pra varrer o quintal Consequentemente, ela vai acabar tirando um pedacinho do couro da minha mão E não é coisa muito confortável, convenhamos Como na maioria das vezes, eu gosto de começar a varrer por esse lado que eu tô varrendo Que é lado onde fica o varal Porque depois que chega nessa parte aí Só empurrar o lixinho aí pro meu lixinho particular E tudo ótimo Inclusive, eu tenho que tirar um tempinho esses dias pra dar um grau nesse lixão particular Dar uma carpinada Tem alguns itens que eram pra ser queimados, não foram queimados ainda E por mais que seja o nome lixão particular Ele tá levando o nome dele a sério demais Eu não estou gostando disso Aquele lado já ficou pronto, maravilhoso, limpíssimo E agora estamos nesse lado de cá Que é outro lado que eu gosto muito Só do cano pra perto da cisterna Porque é outra parte que fica próxima do meu lixão particular O lixão particular é atrás da cisterna Porque como eu disse em alguns vídeos atrás Todo mundo que mora aqui onde eu moro tem que ter um lixãozinho particular Jogou o lixo lá, tacou fogo Porque aqui não passa o caminhão pra recolher lixo Então o jeito é tacar fogo em tudo mesmo Descendo mais pra cá do cano pra frente Agora é hora de varrer o meu cantinho preferido Eu adoro varrer essa ladeira aí Eu não sei que graça eu vejo nessa ladeira Mas eu acho tão satisfatório descer varrendo essa ladeira Meu Deus do céu É incrível É um dos momentos mais divertidos pra mim Mas e você aí? Me conta, o seu quintal é enorme que nem o meu quintal? É um quintal menorzinho, melhorzinho de varrer Da duas vassouradinhas no chão já acabou o quintal Porque eu particularmente eu queria um quintal menor Mas como não podemos Temos que varrer Quer dizer, poder encurtar o tamanho do quintal Até poderíamos Porque era só ir na onde a gente trabalha Pegar um monte de flechas e fazer a cerca Pra diminuir mais o tamanho do meu quintal Porque meu quintal é meia tarefa de terra ao todo Então poderíamos fazer uma cerca pra fazer uma divisória Entre o lado onde a gente planta milho, feijão Entre outras coisas E o meu quintal Porém, tanto de flecha que a gente teria que cortar Fora o frete pra alguém trazer essas flechas pra cá E o nosso trabalho pra fazer a cerca Me faz pensar que não compensaria muito fazer uma cerca Então deixa o bichinho aí sem cerca mesmo Tô aqui na frente E dessa parte aí onde eu tô varrendo pra lá pra frente Eu não vou varrer mais Só vou varrer amanhã Pelo vídeo você olha Não dá pra varrer logo agora Porque só dois minutinhos Acabou o quintal Mas não é assim que a banda toca pessoalmente De onde eu tô varrendo pra lá pra frente Até aquela cerca lá na frente É muito chão ainda Pelo vídeo não parece Mas pessoalmente Meu Jesus amado Então vou deixar essa frente aí Pra eu varrer só amanhã agora E vou partir logo pra esse lado de cá Que é o lado menos sujo Porém hoje Ele tá cheio de galho Cheio de folhas secas Mais sujo do que eu esperava Mas fazer o que? Bora varrer E aproveita e deixa o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal Tchau It's not going to cross It's not going to cross It's not going to cross 80% do meu quintal varrido Maravilhoso agora era de ir aqui pra casa Minha sala sempre tá maravilhosamente organizada Porém eu vou tacar água nesse chão hoje Porque eu não estou mais suportando E também dá uma faxina maravilhosa no meu quarto da bagunça Então nessa hora aí já tinha decidido Eu realmente quero fazer a faxina nesse quarto Que é um quarto que eu evito tanto de faxiná-lo Porque muita coisa eu ia tirar do lugar e colocar no lugar de novo E nunca fica organizadinho por ser o quarto da bagunça Mas que ainda não tenho o que encarar Tirei tudo daqui, só deixei a bomba de tirar a água do tanque E deixei a cama com o estrado E agora eu só ia dar uma varridinha Porque quando eu afastei a cama do lugar Misericórdia o tanto de vestígio de lagartixa que tava aí Era inacreditável E não né, porque aqui em casa esses dias Lotou de ranho de lagartixa de um jeito Que tá me deixando maluquinha da cabeça Dei aquela varridinha de leve aqui E aproveitei também pra varrear a sala Só que eu não mostrei E parti logo pra lavar essas janelas Às vezes eu já ia lavar o chão Tanto que eu taquei um pouco de detergente no chão Mas quando eu li pra essas queridas janelas Todas empoeiradas eu ouvi tacar água em tudo Porque não é aquela sujeirinha que você passa um paninho úmido A sujeira saiu não Porque o que acontece? Antes da gente vir morar aqui A gente comprou cal, comprou tinta e tal Daí vieram as minhas cunhadas O meu sogro Pra ajudar a gente a pintar a casa Então cada um ficou num cômodo pintando O moço ficou na parte de passar o cal As meninas ficaram na parte de pintar a parede com o rolo E eu fiquei fazendo os recortes na parede E o meu excelentíssimo sogro ficou na missão De passar verniz nas seteiras Mas o que aconteceu nesse período? Ele é uma pessoa muito agoniada Muito apressada Então pra terminar logo Ele tacou tanto verniz nas seteiras Que essas seteiras aqui do quarto da bagunça pra abrir Se você não olhar direito parece que a gente tá batendo em alguém Porque o tanto de força que a gente faz pra ir por essas seteiras Pra abrir vocês não tem noção Tanto que a poeira Você não passa um pano e a poeira sai A poeira gruda Nas seteiras Meu Deus do céu Toda vez que eu vou abrir as seteiras Que eu lembro eu dou tanta risada Meu Jesus E agora sim Agora chegou a hora que eu mais adoro Que é estar cago no chão Amo lavar chão de um jeito Pra mim é uma terapia E depois de terminar de lavar o chão aqui Vou partir pra sala Pra mais uma sessão maravilhosa De lavamento de chão Tava tão ansiosa por esse momento Porque esses dias Como eu venho dizendo Eu tava sem tempo Tava indo no médico Então a casa ficou aí Adeus dará E aqui tava entrando de um jeito Que eu tô varrendo esses dias Quando eu varro Que vou pra dentro de casa Fica a marca da sandália no chão Ou seja O chão está encardidíssimo Eu já tava me agoniando E hoje como eu estou aqui em casa Hora de tacar água em tudo Maravilha 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.